A chegada ao Brasil foi sui generis, porque foi no dia 1º de janeiro de 1951. Meus pais resolveram vir para o Brasil e naquela época existia o que se chama, hoje ninguém mais conhece, que é a carta de chamada. E eu tinha um padrinho que fez com que os meus pais viessem para cá. É claro que eles vinham em busca de um novo Eldorado, já que se tratava do pós-guerra na Europa. Meu pai era carpinteiro de formação e minha mãe doméstica. E a vida lá era uma vida muito dura. E quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos condição de ter uma residência em que eu, já nascido, e meu irmão, na barriga de minha mãe, morassem. Então eu fui morar com as tias da minha mãe e com uma prima. E fiquei morando com eles até 3 anos de idade. Aos 3 anos, meu pai já tinha um comércio. E naquela época era o que se chamava de hoje botiquim, que seria um pé sujo. E eu, a contra gosto, porque tinha uma vida de príncipe até os 3 anos, fui morar então com pai e mãe. E nós fomos para o bairro Fonseca. E esse bairro era um bairro de funcionários públicos, em que nós tínhamos aquelas ruas todas para jogar futebol, bola de gude. E naquela época eu tinha já que trabalhar no bar do meu pai. E eu descobri desde cedo que eu não queria aquela vida. Não existia sábado, domingo, natal ou ano novo. Era todos os dias trabalho. E eu resolvi então, vou estudar. E esse era o sonho da minha mãe. E minha mãe queria ter um filho. Ou que fosse padre, ou que fosse médico. Padre, eu não tinha essa vocação que é necessária. E médico, eu não tinha nenhuma vocação para tratar de doentes. Até hoje, eu odeio qualquer doente próximo. E eu então fui fazer farmácia por uma opção, não minha, mas por indicação de um professor que eu tive durante o curso científico, que se chama, porque é vivo até hoje, Roberto Vila. E esse Roberto Vila veio a ser, mais tarde, um dos diretores da Petrobras. E naquela época ele via a vocação dos estudantes do curso de pré-vestibular e me disse, olha, você tem uma aptidão muito grande para química orgânica. E a química orgânica melhor no Rio de Janeiro é a da faculdade de farmácia. E foi por isso então que eu fiz o vestibular para a farmácia. Chegando na Praia Vermelha, quando eu conheci vários amigos, entre eles o Vitor, que era um alemão, o Eliezer, que é amigo até hoje, e eu sentia um ambiente totalmente diferente, totalmente descontraído. Na Praia Vermelha existiam umas cadeiras de vime, em que nós ficávamos no final do dia conversando, ou melhor, julgando conversa fora. E tinham as meninas muito bonitas na farmácia, mas para namorar essas meninas, você tinha, primeiro, saber de cinema e ter lido aqueles livros que todos nós liamos naquela época. Eu então, como gostava já das meninas, eu fui então aprender o que era o cinema brasileiro, o que era o cinema novo. Eu conheci o Cine Paysandu, e como não tinha muitos recursos, eu não podia frequentar aqueles bares que eram frequentados pela burguesia da época, que eram os estudantes da faculdade de farmácia. Por outro lado, nós tínhamos os pés sujos lá da Praia Vermelha. Um ficava dentro da galeria que depois, mais tarde, abrigou o cinema Veneza. Ainda lembro muito bem do Osmar, que servia a gente ali. Ia eu, o Eliezer, o Luiz Carlos Oliveira, que nós chamamos de Caveirinha, e dificilmente alguma menina ia para aquele bar. Mas nós conversávamos naquela época, e o que era interessante, nós discutimos muito a política científica, não científica, a política universitária. O Eliezer foi ser o presidente do diretório da faculdade de farmácia. Claro, ele fez algumas coisas que não deveria ter feito. No dia em que a polícia invadiu o diretório, ele xingou um dos agentes da repressão, foi preso, e daí então ele largou essa coisa da política universitária. Eu, como já estava mais próximo das meninas, da Vera, da Ana, fiquei então no diretório como se fosse alguém assim ligado ao diretório. Mas como eu sou português, naquela época era proibido que estrangeiros fossem presidentes de diretório. E isso estava na lei. Então eu não cheguei a ser presidente de diretório. Durante dois anos, estudei muito pouco e participei de praticamente todas as grandes passeatas do Rio de Janeiro. Mas, ao chegar ao terceiro ano, eu já não tinha mais recursos para me sustentar. Então, eu, com alguns colegas de Niterói, abrimos um colégio embaixo do Largo do Marrom. E esse colégio era muito interessante. Nós não tínhamos recursos, mas era um colégio falido, em que nós simplesmente usamos o espaço, cedimos alguns dos recursos que nós arrecadávamos para a dona do antigo colégio. E, durante dois anos, eu fui professor de madureza ginasial, dando aulas de ciência e de história. E esses dois anos foram dois grandes importantes na minha vida. Por quê? Algum daqueles alunos chegaram a serem da polícia militar, e um deles chegou a ser aluno da engenharia na Universidade Federal Fluminense. Uma das alunas, a mais velha, veio a ser, depois, diretora de uma escola municipal em Niterói. Então, foi um período muito rico da minha vida. Bem, quando eu comecei o meu curso de mestrado no IME, porque eu não conseguia nota para passar no CPPN na Praia Vermelha. Eu tirei abaixo de 5, e a média para entrar era 5 na prova. O IME tinha, o IME é o Instituto Militar de Engenharia, já tinha um curso de mestrado, e eles tinham professores, ou brasileiros, que regressavam dos Estados Unidos, ou americanos, ou até paquistaneses. E eu, então, fui e fiz o curso de nivelamento do IME. E fui aprovado em segundo lugar. Então, fiz o meu mestrado no IME. Durante dois anos, eu fiz uma dissertação, uma parte experimental, que eram projetos ligados à síntese de novos medicamentos, ou de medicamentos já tradicionais, que era o projeto da Central de Medicamentos, cuja sigla é SEMI. Depois de dois anos, eu já tinha passado, inclusive, nos exames cumulativos, que eram seis, que era o pré-requisito para o doutorado. Mas, em função de problemas disciplinares no IME, eu fui convidado a sair de lá. Bem, na defesa da dissertação de mestrado, eu acho que cometi um grande engano, que foi defender a minha dissertação com um jaleco todo rasgado e todo ele manchado. E isso fez com que os militares, a partir de então, definissem que defesas de mestrado ou de doutorado, obrigatoriamente, tinham que ser feitas de paletó e gravata. Bem, na defesa de mestrado, um dos membros da banca era o Richard Pintin, que era um inglês recém-chegado ao Brasil. Ele havia feito uma tese de doutorado com o BICROF, que era um químico inglês de grande renome na época. E o CPPN, que já funcionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na ilha do Fundão, tinha como meta atrair pesquisadores de fora do Brasil. E o Pintin veio nessa leva. E ele gostou do meu trabalho de mestrado, porque realmente nós tínhamos feito uma grande quantidade de trabalho experimental, e em dois meses depois da defesa, eu já estava contratado pela FINEP para ser pesquisador no CPPN da UFRJ. Eu tinha, então, concretizado um grande sonho, que era de chegar à Universidade. E qual Universidade? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coisa que eu não conseguiria imaginar quando criança, já que, para mim, a Universidade era algo muito distante. E eu fui o primeiro de uma família que cheguei à Universidade. Eu comecei trabalhando sobre a supervisão do Dr. Benjamim Gilbert. E o projeto era a síntese de alcaloides. Hoje, nós chamamos, naquela época também, de olivacina e de elipticina. E são alcaloides perido-carbasólicos. E nós, então, tínhamos como meta a síntese da elipticina. E, por sinal, o que mostra, na época, que o Gilbert tinha uma visão muito grande de ciência. Porque, anos depois, foi lançado no mercado um produto terapêutico, um antitomoral derivado da olivacina pelo professor Pottier, em Gifce e Rivette, na França. E eu comecei trabalhando, então, com esses alcaloides, fiz uma série de sínteses, terminei alguns trabalhos que eu havia começado durante o meu mestrado, mas fui convidado para uma excursão à Serra do Cipó com o Gilbert e com um botânico chamado Aparício Duarte. E, nessa viagem, então, nós coletamos um grande número de plantas da família Velosiácea. E foi a primeira vez que eu vi a árvore do caqui. Eu não conhecia a árvore do caqui. Eu conhecia a fruta caqui, mas nunca tinha visto a árvore. Eu vi essa árvore na casa do Aparício Duarte. Bem, coletamos essas Velózias e eu resolvi, então, trabalhar com duas espécies de Velosiácea. A Velózia Cândida e a Velózia Flávicans. E me empolguei desde o início. Por quê? Nós fazíamos, na época, aquelas colunas cromatográficas com um quilo e meio de sílica e corrimos cerca de cem litros de solvente. E logo, nas primeiras frações, eu consegui isolar uma substância altamente cristalina. E a empolgação foi tanta que eu levei esse frasco com os cristais para o bar amarelinho na Cinelândia, dentro de uma das bolsas que eu usava, que eram as bolsas da Casa Ascendas. Devo ter vivido bastante porque perdi a bolsa e os cristais. E tive que refazer aquela coluna com alguns estudantes de iniciação científica. Bem, eu decidi então que eu seria um químico de produtos naturais. Terminei os projetos que eu vinha desenvolvendo com o Gilbert e comecei então a linha de química de Velosiácea. Já era então o ano de 75 porque eu cheguei na UFRJ na Ilha do Fundão em setembro de 74. E aí veio a grande sorte. Naquela época todos os pesquisadores ligados a projetos da FINEP que tivessem mestrado ou doutorado seriam absorvidos como professores da universidade. O NPPM tinha o Gilbert que ainda não era professor era um pesquisador o professor Antônio Ventura Pinto que tinha já a sua pós-graduação e eu que tinha o mestrado. E haviam duas vagas. Aí foi a grande sorte. A Maria Elisa a esposa do professor Benjamin Gilbert disse você ficou aqui durante 15 anos e nunca foi lembrado de ser contratado. Então agora você vai ser pesquisador do Instituto de Pesquisas da Marinha. Sobrou então uma vaga. Bem alguns queriam que eu fosse contratado. Outros professores achavam que eu não deveria ser contratado. Aí o professor Afonso do Prado se abra e disse não o Ângelo vai ser contratado. E eu então me tornei professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro em julho de 1975. Bem como professor eu ainda não tinha o doutorado. Eu tinha apenas o mestrado e me matriculei então no curso de doutorado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro porque não existia o doutorado no CPPN nem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem quisesse fazer um doutorado ou tinha que fazer Química Analítica na PUC do Rio de Janeiro ou no Instituto de Química da UFRJ ou então ir para São Paulo. Como eu não queria fazer o doutorado fora do Rio de Janeiro então eu me matriculei no Instituto de Química e eu fui um dos primeiros estudantes de farmácia a serem aceitos no doutorado do Instituto. Comecei fazendo doutorado e é claro naquela época o doutorado se arrastava por anos e eu já tinha uma bagagem científica grande já em 78 já inclusive era orientador de mestrado no CPPN mas eu não era credenciado pelo CPEG novamente por intervenção do Afonso do Prado Seabra eu fui credenciado como orientador de mestrado no CPPN numa transição entre CPPN e NPPN já que o CPPN virou um núcleo quando eu estava já como seu professor e comecei então orientando dissertações de mestrado inicialmente em colaboração com o Richard Pint e depois já com autonomia total esse doutorado se arrastou por alguns anos inclusive através de algumas crises domésticas levaram que a minha tese não fosse defendida quando eu já era pesquisador do CNPQ desde 1976 então fui procurado por um grande amigo que é o professor Raimundo Bras Filho que me disse o seguinte Anjo ou você defende a sua tese de doutorado ou eu não tenho mais condições de defender a sua bolsa de pesquisador no CNPQ então eu defendi a minha tese de doutorado no dia 10 de junho de 1985 já sendo pesquisador durante muitos anos do CNPQ e já tendo orientado várias dissertações de mestrado em 84 eu fui eleito como vice-presidente da sociedade brasileira de química e o presidente era o professor Raimundo Braz Filho eu comecei então a viajar pelo Brasil e comecei a ser convidado para participar de bancas examinadoras e como palestrante em várias universidades e aí tem uma coisa muito importante que hoje é impossível de acontecer mesmo não tendo o doutorado eu participei de bancas de doutorado na Universidade de São Paulo por exemplo na banca do Alpande Moraes do Anselmo de Alpande Moraes e para isso a Universidade de São Paulo teve que ter na época a aprovação do meu nome o que eles chamam de notório saber apesar de não ter o título de doutor eu fui considerado já um pesquisador que tinha um certo reconhecimento na comunidade científica brasileira bem no NPPN já eu comecei tendo uma série de problemas com alguns professores daquela época e achei que eu não deveria continuar no NPPN porque aquilo é como se fosse uma grande casa uma grande família e em qualquer família os problemas são problemas do cotidiano como era um local muito pequeno nós nos encontrávamos todo dia naquele corredorzinho ali e eu então decidi eu iria para a Universidade Federal do Rio de Janeiro a convite do professor Raimundo Brás Filho que inclusive ofereceu uma daquelas casas que a universidade dava para os professores na época ou eu iria para a Universidade de São Paulo já que eu tinha um convite também para ir para a USP e aí entrou uma grande fada que é a professora Adelina Costa Neto e ela realmente eu era protegido dela e ela disse não você vem aqui para o Instituto de Química da UFRJ e eu tenho que dizer ninguém queria que eu fosse para o Instituto de Química inclusive os professores da época como o professor Warner Bruce Cover que foi meu professor que um professor dos mais destacados no Rio de Janeiro era contra porque eu era considerado um professor rebelde mas a Adelina bancou a minha ida e eu então fui para o Instituto de Química da UFRJ chegando lá o diretor era o professor Cesário e ele tinha um grande problema a diretora adjunta de pós-graduação era a professora Anitta Panek e ele tinha uma certa diferença com a professora Anitta Panek e eu vinha de fora não conhecia a estrutura do Instituto de Química e fui logo convidado a ser diretora adjunta de pós-graduação na época a química que se fazia no Rio de Janeiro de qualidade era no NPPN o estudo de química estava numa situação realmente muito ruim eles tinham dois estudantes matriculados no programa de química orgânica e um deles inclusive era viciado em álcool etílico chegando lá eu levei já do NPPN seis novos estudantes junto com o pessoal da Universidade Federal Fluminense que queria fazer mestrado sobre a minha orientação então nós começamos então uma vida nova no Instituto de Química e através de conversas com o professor Francisco Radler de Aquino Neto que na época era o coordenador de pós-graduação resolvemos reerguer a pós-graduação de química orgânica do Instituto de Química e em cinco anos nós já tínhamos um número de estudantes considerável então o Instituto de Química passou a ser uma das opções dos estudantes da farmácia do UFRJ da farmácia da Universidade Federal Fluminense Bem, então no Instituto de Química eu comecei praticamente então a minha carreira científica em 1986 eu fui eleito como presidente da Sociedade Brasileira de Química o que foi um escândalo para a época porque eu concorri com a professora já famosa chamada Alaide Braga de Oliveira da Universidade Federal de Minas Gerais eu usava uns tamancos que nós chamamos de sabor e estava sempre de calça jeans e nunca usava o paletó que era exigido então nas recepções da sociedade e naquela época a SBQ era muito pequena e eram poucos os recursos e eu já havia aprendido com o professor Braz que ir para São Paulo era de ônibus então durante dois anos como presidente praticamente de 15 em 15 dias eu estava em São Paulo nas reuniões da diretoria da Sociedade Brasileira de Química e eu me lembro muito bem que quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Química no primeiro ano de gestão a reunião da sociedade se dava dentro da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e essa reunião foi na Universidade de Brasília e o reitor da Universidade de Brasília era o hoje senador Cristóvão Buarque e eu então dividi a mesa com o reitor da UNB Cristóvão Buarque eu lembro até hoje que eu tinha um paletó de linho azul que eu acho que foi o primeiro paletó que eu tive depois já da idade adulta já que eu havia usado paletó quando era criança nas recepções do ginásio porque era obrigatório e como presidência da sociedade então eu fiquei conhecido e aí comecei a participar já dos comitês no ano seguinte já era do comitê assessor do CNPQ já passei em 87 a ser pesquisador 1A do CNPQ coisa que eu sou até hoje então sou um dos mais antigos pesquisadores 1A do CNPQ e a minha vida então começou então a ser dividida já entre a carreira científica a orientação de mestres e doutores e eu sempre digo isso naquela época era muito comum se trabalhar sábado domingo e quando eu viajava eu viajava ficava no máximo 2, 3 dias fora e como presidente então eu viajei pelo país todo fazendo palestras e participando também de bancas de mestrado doutorado e de concursos então para professor na universidade das mais diversas quando o reitor era o professor Maculã ele me chamou e disse olha você já tem perfil para ser professor titular nós vamos começar os cursos os concursos para titular na universidade e eu acho que você pode ser então professor titular era 1993 e eu então resolvi que iria fazer aquele famoso memorial para o concurso de professor titular e então apresentei o meu memorial e eu achei que eu fosse ser candidato único lê do engano o professor Francisco Radler de Aquino Neto resolveu também se candidatar e o professor Hugo Monteiro da universidade de Brasília então nós éramos três concorrentes e por sorte eu fui então aquele que foi recomendado pela banca examinadora na banca constava o professor Nicola Petrañani da USP o professor Faruque nome da universidade federal de Santa Caterina o professor Warner Bruce Cover do Estúdio de Química da UFRJ o professor Gilberto Dumont do Departamento de Química do Estúdio de Química também da UFRJ e eu não me lembro o quinto membro da banca eu sei que eu fui indicado por praticamente todos os membros da banca examinadora bem aprovado no concurso de titular eu passei então a participar de todos os outros conselhos dos conselhos da FINEP da coordenação de pesquisa da FAPERJ do Rio de Janeiro participava dos conselhos já da SBPC que eram conselhos importantes e participei de inúmeras reuniões na FAPESP e a partir daí então eu começo não uma vida nova porque eu faço até hoje o que eu fazia naquela época mas começo a me dedicar também a escrever artigos de história da química no Brasil e isso então me deu eu acho que hoje um grande cabedal nesse ponto de vista tive um azar naquela época porque no dia em que ocorreu a posse dos professores titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro era coincidentemente o início da reunião anual da SBQ em Caxambu e o Baculan havia me pedido não você vai a posse e depois então você vai para a reunião anual e nessa ida para Caxambu houve um acidente eu estava então no carro eu nunca dirigi mas sempre sofri com alguns acidentes automobilísticos e então foi uma coisa muito triste porque nessa viagem duas amigas faleceram a professora Edna Cruz Santini que era amiga do NPPN como aluna e depois então era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma aluna minha de iniciação científica que eu chamava de Aninha e eu então fraturei a coluna vertebral bem com esse acidente eu fui obrigado então a me ausentar durante três meses do Rio de Janeiro e eu fiquei então em Campinas já porque eu já namorava então a professora Maria Vargas ela morava lá era professora de lá e eu fiquei então esses três meses lá e foi um período de reflexão então naquele momento ali eu achei que a vida era uma coisa sempre muito curta e eu sempre disse vai morrer mesmo então e achei então que esse momento é um momento de reflexão e passei então a encarar a vida de outra maneira e eu sempre acho o seguinte nunca vai haver o dia seguinte então viva hoje porque o dia seguinte você não sabe o que vai acontecer e até hoje então eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro pretendo me aposentar na compulsória espero que essa compulsória tenha uma elasticidade para 75 anos e gostaria que minhas cinzas fossem distribuídas aqui no campus da cidade universitária mas não gostaria de que tivesse o meu obituário feito por certos amigos eu ainda prefiro fazer o obituário dos amigos como já fiz de vários ex-professores bem essa é uma história um tanto diferente mas eu procuro levar hoje a vida que eu sempre levei então não tenho telefone celular não sei dirigir não sei ligar alguns telefones celulares que tenham mais de dois comandos como eu não consigo ligar um DVD mas o que é fácil tenha filhos e os filhos aprenderão e isso é o meu lema e isso é o meu Legenda Adriana Zanotto